Bom dia, 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 sol, bom dia, vizinha, opa, bom dia, e aí, como vocês estão? Como passaram a noite? Eu passei bem, graças a Deus, esperando ainda meu dinheiro cair na conta, certo que não caiu ainda. Ai, senhor amado, eu não passei bem, não, eu não passei bem, até agora deu nada, até agora deu nada, agora pergunte a Jean ali, pergunte a Jean. E aí, cunhado, o senhor saiu? O meu já saiu, velho. Mentira, não saiu nada, não tinha saiu nada. Saiu sim, que ela mostrou ontem, cadê Jean? Amor, Jean? Não é possível, se eu nasci primeiro que ele, como é que ele já te recebeu não? Meu amor, o Bolsonaro olhou primeiro pra ele, pra depois olhar pra você. Como se eu nasci primeiro do que ele? Oxi, oxi. O que ele me deu? Como essa nariz que eu tô ousado? Como é que ele tá recebendo primeiro que eu? Ah, meu pai, batendo na boca de 09. O governo? Quer conta emprestada? Quer o meu na minha conta, rapaz? O meu na minha conta, sai daqui ontem, sai daqui ontem, sai daqui ontem desesperado, rapaz. Oxi, mas se você nascer primeiro que ser irmão... que ele, aí ele vai se cadastra depois, ainda se cadastrou depois de mim Eita, Emerson, quanta azulzinha Como é que pode isso, velho? Não pode isso não, velho Vai lá, amor, de novo hoje Hoje é sábado, como é que... Agora é só terça-feira, porque tem um dia útil Sabe como ele fica? Eu vi a banana com o dinheiro, ó Como ele fica essa mostrão com o dinheiro Tá ousado, viu? Gente, deixa eu falar pra você Aqui, ó Emerson chamou o irmão Vai lá em cima, vê se o dinheiro já caiu de novo Ah, não brinca mais não Tô brincando mais não, não cai mais brincadeira não Esse negócio já tá sério já, velho Você vai aonde, Emerson? Vou lá em cima de 24 horas de novo, na cara Você viu dizer que só entra depois de 48 horas E hoje não conta, hoje é dia útil Não, tem que contar, minha filha Tem que contar pra quem montar a carteira dele, ó Olha como monta a carteira dele, ó Ele comprou até queijo e presunto pra gente tomar café Eu vou achar o meu Vou achar o meu Eu vou achar Eu tô vendo que eu vou lá Eu vou pegar o meu Oxi Sabe o que acontece? Apressado come cru Ele é mais novo que eu Fez o aplicativo Se cadastrou Depois de mim Porque ele recebeu primeiro que eu Porque Bolsonaro deu primeiro pra ele Porque eu sou privilegiado Vai pra onde, Emerson? Oxi Ô, meu Deus Ainda leva o irmão de quebra, olha aí Morta Mais uma vez Ele vai lá em cima, gente Pra ver se o dinheiro tá na conta Hoje é sábado, menino Começou O dinheiro lá Que dinheiro, rapaz? E aí? Coitado do bichinho Enquanto meu cunhado A carteira não tá nem dando Um rasozinho saindo Coitado do bichinho, gente Eu posso nem sacar O celular dele ainda tá quebrado Calma aí Olha as condições Olha aí Meu Deus E aí?